Olá amigos do nosso programa Caminhos na Fé. Na missa das crianças desse dia 5 de agosto teve um momento muito especial que foi a benção das mochilas. Apesar da chuva vários pais trouxeram seus filhos com as mochilas para receber uma benção especial na Santa Missa. É gratificante fazendo com que as crianças entendam que a igreja está inserida diretamente na vida delas ainda que seja lá na educação, lá no colégio. Não existe uma diferença de aprendizagem. Nós da igreja entendemos que o ensino religioso é complementar a toda a caminhada de ensino das crianças lá no seu departamento de ensino escolar. E é gostoso de ver as crianças que elas acreditam e elas trazem, incentivado pelos pais, pelas mães. Elas vêm com muita devoção para essa benção, acreditando que o Deus da vida de fato vai fazer nova todas as coisas. E é isso que nós também acreditamos, né? Eu acho que é maravilhoso a gente poder oferecer a essas crianças a benção de Deus. A presença do Deus vivo na vida delas e acima de tudo esse carinho maternal do próprio Deus que acolhe cada um a partir daquilo que eles estão empenhando. Que é ainda a vida estudantil. A partir daí surgem os sonhos, surgem as utopias e claro, as futuras realizações. E nós estamos muito felizes por a comunidade católica entender essa importância, essa benção e fazer com que seus filhos tragam para nós as mochilas e voltem com elas cheias de amor, de alegria, de entusiasmo e acima de tudo do cuidado amoroso de Deus. Que maravilha, não é? Que tenhamos então um segundo semestre abençoado. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça de curtir o nosso programa Caminhos da Fé nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. E até o próximo programa.